E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV-8B Sihara, fazendo atualização do armamento dele. Estamos na área de mísseis de anti-SAN, o AGM-122. Eu havia comentado nos vídeos anteriores que esse mísseis, teoricamente, é para danificar os veículos anti-SAN, principalmente esse aqui. Angusta, esse aqui é o terror do A-10. Na época que eu pilotava o A-10A, eu gostava de atirar e correr desse cara aqui. Agora não tem jeito não. Fiquei lá, ele avisava quando... Lá no A-10A, ele avisava quando atirava. Aqui não tem não. A única coisa que você sabe que ele tá ali e o seu sensor anti-SAN travou nele, você atira. Não dá bobeira com esse cara aqui não. Ele vai te derrubar mesmo. Primeiro que ele tem oito mísseis, mas alguns canhão para te tirar do ar, né? Como diz o outro. Mas é isso aí, pessoal. AV-8B Sihara, atualizando os vídeos de armamento. Estamos no AGM-122. No vídeo anterior, como eu mostrei, o míssel destruiu fisicamente esse veículo. Você acredita que um míssel daquele tamanhozinho, Fih? Se fosse um AGM-88, tudo bem. Mas fazer o quê? Aqui é o DCS. Vamos tentar de novo aqui. Vamos ver como ele se comporta com esse míssel aqui. A ideia é disparar no Tangusta assim que ele aparecer no radar. Naquele esqueminha, pessoal. É a mesma missão. Nos aproximamos, assim que aparecer do radar, nós identificamos a posição dele, nos dá uma volta e atira nele. Vamos ver se vai dar certo de novo. Acompanhe aí. Beleza, já estamos aqui dentro. Só configurar rapidinho aqui. Se não ele aparece ali. Aí não tem graça, né? Isso aqui é apto, pessoal. Já deixo tudo esquematizado para ganhar tempo. Beleza, tudo ok. Assim que ele aparecer no radar ali, a gente dá a volta. Deixa eu ver aqui. Navegação. Flare e Share. Não vai adiantar nada. Não vai dar tempo de você usar esse aqui. Vamos dar uma olhada nele lá. Autor do Poderoso. Tangusta. É uma pena que não tem a versão atualizada aqui no DCS, né? Eu vim dizer que ele é mais mortífero ainda. Vamos chegar com 80, que aí tem uma folguinha para acelerar. Naquele esqueminha, ele apareceu na tela, coloca o rabo entre as pernas e corre para trás. Vamos ver se a gente escapa dele antes de ele atirar. Aí depois voltamos e atiramos, porque aí já sabemos onde está a posição, né? Apesar da gente saber, né? Para o treino ficar muito fictício. 80 de potência, RPM, 800, beleza. Vamos manter esse aqui até ele aparecer ali. Olha lá, apareceu. Pode dar a volta, parceiro. Dá a volta. Não dá bobeira, não. Estamos a 4 mil pés e ele já mostrou os dentes ali. Vamos dar uma olhada nele lá. Aí, ó. Só esperando. Beleza. Nós também gostamos de esperar. Mas armado de preferência. Bora lá. Aquele somzinho irritante. Bora lá. A V8B se ré contra o Tangusta, pessoal. A maioria das vezes ele ganha. Vamos ver aqui. Espera aí. Só fazer um negócio aqui. Aqui, tecnicamente, ele já está travado. Pode atirar. E o Tangusta não avisa quando atira, não. Só que a gente gosta de jogar com a sóstia, né? Até levar um tiro na cara. Foi! Vamos ver o que vai acontecer lá. Vamos ver o que vai acontecer lá. Aqui, esse baurinho é irritante, é. Atiramos um míssel. Ainda tem mais dois. O Tangusta, quando ele aparecer na sua tela, parceiro. A reda dele. No DCS aqui, ele não... O sistema da aeronave não avisa quando ele atira. Então, quando ele estiver dentro do seu alcance de tiro, atira, filho. Talvez um pouquinho mais e um pouquinho menos. Mas atira e vira as costas. Vamos ver se ele morreu. Se morreu, já perdeu até a graça, né? É melhor ele do que nós, né? Vamos ver se ele trava de novo aqui. Tá quietinho, hein? Deve ter morrido, já. Ah, veio 8B se réu. Quanto é tão angosta! Nos demos bem? Ah, não acredito, filho. De novo, filho. Engraçado, o Estrela deu mais trabalho, filho. O primeiro vídeo dessa sequência aqui. Parece que eu tô vendo uma fumacinha lá no meio do road. Pera aí. Morreu já, pessoal. Desculpa aí. Não sei se vai dar pra você ver no 4K aqui. Meu, dá pra ver aqui, ó. Ai, 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 filho. Uns tá fácil demais, outros dão trabalho demais. Olha lá, a fumacinha lá no solo. Morreu já. Está pegando fogo, F7. Não funciona. Morreu. Aí não tem nem graça. Olha lá, a fumaça. A princípio, esse míssil é pra ela danificar e não destruir. Mas fazer o quê, né? Eu vou dar uma olhada no editor pra ver se eu acho mais alguma vítima. Facinho demais, né? O esquema é, pessoal. Apareceu na tela? Vira as costas. Prepara o armamento e atira. Olha lá, já morreu, filho. Teve nem graça. Descesso hoje. A, V, 8, B, se réu, ó. Contra o nosso tão gosto que não deu pra nada. Mas naquela esquema, pessoal. Não dá bobeira com ele, não, vi. Na atualização de hoje é o que deu pra acontecer. Vamos ver o próximo vídeo. Valeu. Fui. Esquece da jóia, não, pessoal. Tchau. Tchau.